Estou aqui na Matheo Bay e ficamos aqui na Matheo Bay, rapaz E aí Gilson? Fala campeão Fala campeão O que é isso que é agora? São Paulo, São Mateus, prefeito Ricardo Nunes do ano 15, prefeito demais tem de São Paulo Ainda por ele pela qualificação, pelo motoqueiro da faixa azul, olhe o nosso peito de graça É isso aí Por isso, prefeito, vamos juntos, quero pedir o seu voto dia 6 de outubro para Ricardo Nunes 15 E para os vereadores de Sondanidade do ano 77 É isso aí, hoje é como o Paulinho falou, caminhada aqui por São Mateus, muito gostoso, recebendo esse carinho, reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo É isso aí, São Paulo para frente, cuidando de gente, é 15 É 15, é 15, é 15 E aí prefeito, e aí prefeito E aí prefeito E aí prefeito Fala aqui para nós aqui, Riacho de Machado e com o grande tanque, o que você vai fazer para nós? É nós mas nós É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí, eu vou deixar lá, pessoal É isso aí O prefeito aqui em São Mateus, fazendo a caminhada, não dá para perguntar nada para ele Eu ia falar do tanque do Riacho, tentei mas não consegui, mas o fato é, aqui está correria e eu vou embora, então eu não faço parte desse processo Eu sou apenas um cidadão comum, que fora da sua parte, trago sempre ofícios e do prefeito Como qualquer campanha, não dá para fazer isso, então eu vou embora, mas agradeço ao prefeito que está aqui em São Mateus fazendo a sua parte Visão, planejamento, resultados Estamos lá com esse vídeo Juntos É nóis